e estamos muito contentes de que eles existem e ver que a tese que a gente, Restratos, idealizou há muito tempo atrás, efetivamente está se tornando realidade e estamos investindo. Sobre a crise em específico, eu tenho a seguinte visão. Eu gosto de separar, quando a gente pensa em ativos e pode falar em empresas em específico, ou ideias, eu gosto de separar o valor e o preço. Eu, de uma certa maneira, o cenário pré-crise tinha um descolamento importante entre preço e valor. Os preços estavam voláteis e altos e os valores costumam ser mais estáveis. Eu acho que a situação que a gente está hoje é que a referência de valor se perdeu. Então, pouca gente tem segurança para realizar o investimento, porque pouca gente consegue afirmar com uma certa certeza que esse ativo, ou essa empresa, ou esse investimento, vale tanto. Então, eu acho que o panorama de investimentos desacelera um pouco, todo mundo está um pouco esperando para ver o que vai acontecer, mas eu tenho a certeza que esse é um movimento de curto prazo. No longo prazo, todos os investimentos, seja de seed capital, seja o próprio private equity que eu aqui represento, ele tem uma perspectiva de oito anos, sete anos, cinco anos. Nesse tempo, as coisas se normalizam, digamos assim. Obviamente, tem as variações, mas por essa ótica, eu sou cauteloso, obviamente, com a situação atual, mas eu sou otimista no longo prazo e continuo acreditando, assim como a Estrada só acredita, de que essas tendências que fazem as empresas que estão em volta da sustentabilidade do meio ambiente vão continuar crescendo, se valorizando mais do que os outros setores da economia, de maneira geral, e continua sendo uma boa fonte de criação de valor para acionistas, investidores e a sociedade como um todo. Bom, boa tarde a todos. Antes de falar alguma coisa sobre a crise, mercado, perspectiva, eu quero dizer para todo mundo que eu sou biólogo, então, não tem nada de economista, financista ou coisa do tipo. Vou dar uma opinião muito mais pelo que a gente está vivendo, convivendo, conversando com as pessoas, do que qualquer coisa embasada em teorias, fórmulas, matemáticas e universidades e cursos que eu tenha frequentado. Assim, aproveitando o que o Oren colocou, o que a gente percebe na FINEP, conversando com as pessoas, de uma forma geral, pelo meu trabalho, eu viajo o Brasil inteiro, o tempo todo, acabei de chegar essa semana de Los Angeles, que eu estava no evento lá, e a impressão dos anjos que eu conversei lá, dos empreendedores, do pessoal também da Universidade da Califórnia, é bastante parecida. Exatamente isso que o Oren colocou, a gente tinha, fazendo um paralelo aqui com a nossa realidade brasileira, a gente está naquela quarta-feira de cinzas, que todo mundo acha que é uma crise, que o mundo vai acabar, que nunca mais vai se recuperar daquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, quando, na verdade, foram só quatro, cinco dias de bebedeira, e todo mundo sabe que na sexta-feira seguinte vai ter de novo. Então, a gente teve realmente um descolamento grande durante os últimos quatro, cinco anos, entre valor e preço das coisas, que o valor ficou mais ou menos estável, e o preço entrou no carnaval, começou todo mundo festa, bebida, mulata, escola de samba, Salvador, não sei para onde os preços foram, mas, de repente, chegou uma hora que os preços não aguentavam mais, a quantidade de álcool, lança-perfume, serpentina, confete, etc., que foi ingerido, e, obviamente, acabou. Chegou a quarta-feira de cinzas, falou, não dá mais para ser esses preços, vamos voltar e procurar o valor. E aí, agora, está todo mundo olhando aí, cadê aquele valor? O preço eu sabia o que era, hoje eu não sei mais, porque aproveitei que o Fábio falou agora da questão da Petrobras, que era R$ 55,00, foi R$ 16,00. Se eu perguntar para vocês, qualquer uma pessoa perguntar o que aconteceu essa semana, todo mundo vai dizer nada, mas a Petrobras já está R$ 23,00, estava R$ 16,00, R$ 17,00, na segunda-feira. Então, quer dizer, continua um pouco da loucura o efeito manada. As pessoas, alguém vende, sai todo mundo vendendo, o preço cai, todo mundo vende, o preço sobe, todo mundo compra de novo, porque eu acho que voltou. Então, quer dizer, eu acho que dessa quarta-feira de cinzas até a próxima sexta, que eu também concordo que vai ter um período de adaptação, mas não vai ser longo isso, vamos ter aí um descolamento, uns sustos aqui e ali, mas eu acho que no médio prazo, não vai ser em longo prazo, essa coisa toda se acerta. Nós da FINEP estamos um pouco preocupados por questão de orçamento, porque a gente sabe que na FINEP, por sempre, os governos trabalham com orçamento federal, deve ter algum impacto no primeiro semestre, talvez até durante o ano que vem inteiro, principalmente para a questão de investimento. Mas a gente sabe que, como já foi colocado, esse investimento em participação, seja Venture Capital, Private Act, Seed Money, Angel Money, que são investimentos para 4, 5, 6 anos, 10 anos dependendo da empresa, para a vida toda dependendo do anjo. E, obviamente, qualquer pessoa que esteja envolvida nesse mercado sabe que, durante um período de 6, 8 anos, 10 anos, vão haver ascilações de grande mercado, vão haver grandes altas, grandes baixas, e uma série de curtos prazos não é o que vai influenciar no longo prazo na ótica desse investidor. Pelo contrário, a gente acredita que isso vai trazer mais investidores para esse mercado, porque os preços vão estar mais colados no valor. Então, o que antigamente custava 50 mil, 100 mil, 200 mil reais para a pessoa comprar um pedacinho de uma empresa, hoje volta para uma realidade, volta a custar 20 mil, 25 mil, 30 mil, e tem mais gente capaz de entrar nesse mercado. E, também, após esse estouro dessa bolha, desse fim desse carnaval, o valor e o preço estão mais colados, então as pessoas vão ter mais segurança do que estão investindo, onde estão investindo, e qual vai ser o retorno que elas procuram. Então, eu vejo, realmente, um período de médio prazo, de uma certa escassez de recursos novos no mercado, mas também, como qualquer gestor de fundo aqui vai poder dizer, muitos recursos já estão comprometidos, então eles não vão ter muito problema de serem executados. talvez novos recursos entrando no curto prazo não existam. Mas, no médio prazo, isso volta a entrar, e eu acho que o cenário daí dessa nova entrada de recursos para frente é bastante positivo. A gente vai ver um crescimento no Brasil desse mercado de Venture Capital, Seed Capital, Private Act, muito maior do que a gente tinha visto antes, por essa normalização entre preço, valor e o fim do Oba-Oba. Era mais ou menos isso. Obrigada, Renato. Bom, acho que a gente pôde ouvir aqui o depoimento de vários investidores. Está todo mundo relativamente otimista. Eu acho que estamos vendo aqui que esta indústria tende a crescer. Talvez a gente tenha aí uma parada técnica para ajuste de preço e valor, como foi colocado aqui. Mas, me parece que a indústria de Private Act e Venture Capital no Brasil tende a crescer. Eu acho que o que a gente tem que observar é que o mundo vai se tornar muito mais qualitativo daqui para frente. Que a gente não vai poder ter crescimento a qualquer custo. E que tem que se perceber que existe uma interdependência entre as partes. O que a gente pode ver é que está tudo interligado. Quer dizer, o mundo dos negócios é um ecossistema onde todas as partes estão interligadas. E que não é possível que uma parte cresça, quer dizer, que um subsistema cresça, sem que ele destrua outro se não existe equilíbrio entre essas coisas. E eu acho que o mundo aqui, a gente está discutindo a questão da sustentabilidade integrada na estratégia de negócios, faz com que esse equilíbrio venha para o mundo dos negócios e que a gente consiga empreendimentos de mais qualidade. Legenda Adriana Zanotto